3 horas e 53 minutos, o Alfredo que está sempre atento a tudo o que acontece nos meios policiais aqui em Três Lagoas está acompanhando aí as viaturas, Alfredo Neto, do que se trata esse movimento de viaturas nas ruas da cidade mais uma vez, bom dia pra você Bom dia novamente Ana e a todos que nos acompanham Operação Ana, Operação Conjunta Polícia Civil e Polícia Militar Polícia Militar por meio de Rádio Patrulha, Força Tática, Trabalho de Inteligência, Getan Força Tática, enfim, todos os comandos da Polícia Militar junto com o Promulce e também a Polícia Civil por meio do CIG, Setor de Investigações Gerais Primeira, Segunda, Terceira Delegacia e também por meio da DEPAC e da ADAM estão em uma operação de combate à violência doméstica, entre outros tipos de delitos já tem o detido e a gente está só na espera de algumas confirmações Ana mas a gente tem aí alguns indícios de materiais que foram apreendidos e também de outras viaturas que já estão deslocando pra cá com detidos para averiguação e para prestar depoimento ainda não tivemos uma resposta sobre o nome da operação porque as pessoas que estão à frente estão nesse momento apresentando os detidos para averiguação mas o que a gente pôde levantar de informação Ana é que trata de sair com foco maior na violência doméstica entre outros delitos como mandados de prisão, busca e apreensão e também contra o tráfico de drogas aqui já houve a apresentação de suspeitos e também de material apreendido como entorpecentes e a gente está só na espera aí para poder conversar com os delegados que estão à frente também os tenentes de polícia militar que estão à frente dessa operação para poder levantar com clareza o que de fato foi apreendido o que está sendo apresentado e trazido aqui para a DEPAC na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para ser lavrada a ocorrência desta operação que teve início a partir das primeiras horas da manhã desta terça-feira por meio da Polícia Civil e também da Polícia Militar, Ana Perfeito, Alfredo linha aberta para você sem que você tiver mais informações o espaço está liberado aqui prioridade para o Alfredo Neto nas ruas da cidade acompanhando então esta operação das polícias aqui de Três Lagoas terça-feira movimentada e já já o Alfredo volta com mais informações para a gente trazendo mais detalhes aí desta operação deflagrada nesta manhã aqui em Três Lagoas 6 horas e 55 minutos 6 e 55 a mão ав parabola em Três Lagoas e 5 e 5 e 5 e 5 e 9